Música Hello doidoidos! Bom, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer muito, 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 muito a vocês Pelos 600 mil inscritos, eu tô muito, 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 muito feliz E pra você que se inscreveu esse ano aqui no meu canal, muito obrigada E também, muito obrigada a vocês que me acompanham desde que eu tinha lá mil inscritos no final de 2014 Também, muito obrigada E gente, o ano de 2017 só tá começando, vai ter muitos vídeos legais, muita coisa legal, muitas novidades super e mega legais chegando, ok? Então vamos começar aqui com o vídeo que hoje, gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês Que vocês vivem me pedindo, desde que eu gravei o YouTube na minha penteadeira Que é mostrando as minhas charas de gatinho, gente, a orelhinha de gatinho Então vamos lá, com muitos detalhes, viu, gente? Aqui a primeira, gente, é essa vermelhinha aqui, que eu não sei se vocês vão gravar um vídeo com ela pra vocês Mas ela é bem fofa, eu adoro ela É uma das que eu mais uso Então, gente, a próxima é essa daqui Olha, que é essa preta aqui, gente Que parece que ela é um pouco mais tortinha, mas ela é normalzinha quando eu coloco na cabeça, gente E ela tem esses brilhinhos aqui, olha Ela é toda encapadinha Muito fofa Eu também uso bastante ela Eu já fui pra escola com ela, ela é muito confortável Vamos pra próxima, gente Essa daqui é parecida com a vermelha Ela é rosinha Ai, gente, essas daqui, desse tipo Elas tem um brilhinho aqui, sabe? Eu não sei explicar, é um brilhinho muito fofinho Ó Muito fofa Também é do mesmo tipo da vermelha Gente, essas daqui não são meio que de gatinho São tipo de ursinho, sabe? Mas eu considero como de gatinho Porque elas são muito fofinhas, gente Essa daqui é dourada Tem outra bem parecida com essa Eu já vou mostrar pra vocês Sem contar Ela tá lá pro final Depois eu mostro, gente Aqui tem essa outra preta, gente Eu adoro preto Tia preta Acho que combina com tudo Essa daqui tem a orelhinha mais pontadinha Assim É mais compridinha Essa é a palavra Essa daqui, gente Que eu tava com muita vontade de comprar Que é a de perolazinha, gente Que ela também acho que combina com tudo Muito fofa Gente, a próxima também é daquele mesmo tipo Que ela tem mais brilho Do que as outras Essa também eu amo essa daqui Essa azul Olha aqui, olha Cheia de brilho É um brilho mais diferente do que o da rosa Não sei explicar também, não Mas ela é muito brilhosa E eu acho que tem quatro cores desse tipo Tem a vermelha, rosa, azul E esta daqui, gente Que é a roxa Que ela também tem bastante brilho Ela e a azul são as mais brilhosas Na minha opinião E desse tipo, gente Elas são muito confortáveis Sério Eu adoro elas Eu acho muito confortáveis Muito fofas, né, gente E aqui, gente Esse daqui é outro tipo, gente Essa daqui é uma tiaja de gatinho normal E aqui tem esses traços Aqui, super brilhosos Gente, também amo esse tipo Elas são muito confortáveis também Aqui atrás não tem brilho E tudo Eu acho todas confortáveis, gente Na minha opinião Gente, essa daqui, olha Ela é toda laranjinha Ah, ela é toda laranja A única laranja, gente E aqui em cima é pano E aqui é um tecido diferente Que não é plástico Eu não sei explicar esse tecido Eu já ouvi Mas não sei qual é Ela não é bem de gatinho Eu também considero ela de gatinho, olha De ficar perto de um coelho Aqui também é desse tipo, gente Só que essa é azulzinha com florzinhas É tipo um mocinho, né, gente Não é bem uma orelhinha Muito fofa Aqui, gente Essas daqui são mais, assim Apertadinhas e... Ai Dudinhas Ó, essa daqui é muito brilhosa Gente, meu Deus Ela é muito brilhosinha E ela é do material, assim Que eu não sei Você sabe, pai? Eu tô com vontade de falar Ela gostou demais Mas eu não sei Ai, meu Deus Quanto cai Não é mesmo? Aqui também é do material Daquela roxa Que é cheia de strass Eu poderia ter usado no ano novo Se tivesse chegado antes Bem brilhosinha Aqui atrás é a mesma coisa Da outra sessão do decor Essa da... Ai, achei! Achei, gente Essa daqui que é parecida Com aquela dourada de ursinho Que eu considero como de gatinho Ela é muito brilhante Também, né? Também É a mesma coisa Na frente e na trás Na verdade não tem frente E nem atrás Vai ver É muito fruta Aqui, olha Ela é toda vermelha E também é do mesmo tipo Da dourada Eu já falei, né? A do mesmo tipo da dourada Muito brilhosa Acho que desse tipo aqui Ela é mais brilhosa Essa daqui, gente Ela também é dessas mais apertadas E... Ó Ela é branquinha Não tinha falado Branquinha Ó Eu ainda não usei essa Não usei Mas eu vou querer usar Segunda pachoa Muito fofinha Bem pequenininha Essa também é daquele tipo De estrazo aqui na frente E aqui atrás é azul Na verdade Toda é azul Só tem os estrazos aqui E parece que os estrazos são azuis Claro, gente Olha Essa daqui, gente Também é daquele tipo de Vamos dizer De coelhinho Ó Muito fofa Vermelhinha De florzinhas Azuis Aqui é de pano Muito confortável Aqui, gente Uma das últimas Essa daqui Ela é de plástico, gente Mas ela, tipo É muito confortável Ah, é verde de água, gente Em homenagem A Amanda Natal Muito fofa E ela também É um pouco mais apertada, gente Mas isso não influencia Ela também é confortável E, gente A última É a que eu mais uso É a que eu mais gosto, gente Sério Essa é perfeita É a que eu mais gosto E mais uso Essa aqui é a que eu mais uso E mais gosto Eu mais gostei É a que eu mais gostei, gente Olha Ela também não é de gatinho Ela é de ursinho Mas, gente Eu não sei Tem uma resistência nela Assim, sabe Falou assim No meu corpo Ela vai me amar E eu amei ela E aqui, gente Não sei que tecido é Tecido não, né O material é esse Que é um negócio Muito maciozinho Bem aqui, olha Que às vezes machuca Quando a gente coloca uma tiara Bem aqui Aí essa não machuca Porque tem esse material aqui Muito fofinho Olha, também é de Não é de strass É de um material brilhante Muito folante Do lado de outro Atrás é assim Não tem esse brilho Ai, gente Aproveitando aqui Gente Pra vocês Verem como eu amo Simplesmente amo Tiara de gatinho Olha aqui, olha Até meu celular Tá de gatinho Olha E eu escolhi a dourada Que é o mais fofinho E combina com tudo Ela é muito fofa E, gente Veio junto com aquelas tiaras Que parecem de coelhinho Essas chuchinhas aqui, gente Porque sabe aquele Eu pensei assim, sabe Aquele penteado da Maísa No Carinha de Ângel É assim É meio preso E coloca a tiara Ai eu podia prender Com essa chuchinha E com a chuchinha dessa estampa Colocar a tiara E as tiaras, gente Todas as minhas tiaras de gatinho A minha tia Lig Me trouxe lá de São Paulo Um beijão, tia Lig Eu amei todas as tiaras Muito obrigada Gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Cliquem muito, muito, muito Muito no like Se inscrevam no canal E mais uma vez Muito obrigada Pelos 600k Gente Eu tô muito, muito, muito feliz Rumo aos 700 Rumo aos 800 Até os 900 Até o milhão, gente Eu sou a DudaGat Um grande beijo E tchau Gente Olha o que ele tá dormindo aqui Oh mamãe Tô com sono Mamãe Deixa eu dormir Né mamãe Dá oi pessoal Manda clicar aí no like Se inscrever no canal Lili já se inscreveu no canal, né gente Agora a Lili tem musicale Musicale A Lili tem musicale agora É Lili Guedes Oficial, né pai? É Lili Guedes Oficial Musicale dela Chico, ela dá Já fiz o musicale Foi mamãe, né? Boa noite, pessoal Tchau, pessoal Beijo Que legal, você ficou até o final do vídeo Mas tem que ter uma hashtag Deixa eu pensar Pra você colocar aí nos comentários Deixa eu pensar Já sei, gente Hashtag Coloque aí embaixo Hashtag In love Tiara de gatinho Gente Se você não assistiu até o final E você é um grande doido Eu sou da Gat Um grande beijo E tchau